Fala meus bons! Belezinha? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre cidadania italiana. A gente vai trocar uma ideia bem ligeirinha, bem rápida, vai ser um vídeo bem curto sobre esse tema. Eu quero tranquilizar vocês e criar um alerta também sobre esse assunto. Bora pro vídeo. Veja bem, o assunto cidadania italiana, ou seja, como um brasileiro pode fazer o reconhecimento da cidadania italiana, ou seja, vir aqui na Itália, quem quer fazer por via administrativa, seria vir aqui na Itália fazer o processo da cidadania, o reconhecimento da sua cidadania, ou então fazer por via judicial, ainda seja no Brasil, ou também dependendo de cada caso é um caso, mas às vezes fazer aqui também em Roma, não necessariamente Roma, mas fazer aqui na Itália, eu digo não necessariamente porque teve umas mudanças também, mas esse não é o foco do vídeo de hoje. A ideia que eu queria trazer aqui pra vocês é porque é o seguinte, algumas pessoas eu tenho visto no YouTube, tenho visto no Instagram, e algumas pessoas vieram falar comigo ou me perguntar se é verdade que vai acabar a cidadania italiana. que não vai ter mais essa ideia de cidadania italiana. Eu não quero dar nomes, eu não vou dar nomes porque eu não quero me prejudicar, não quero trazer essa dor de cabeça pra mim, mas existe um projeto, um projeto de lei, ou seja, vou tentar traduzir isso ainda mais, existem políticos que querem limitar a cidadania italiana, porque hoje, só no Brasil, por exemplo, existem aproximadamente 30 milhões de descendentes de italianos, ou seja, 30 milhões de pessoas que poderiam fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana. É um número expressivo de pessoas, a Itália hoje tem menos do que 60 milhões de habitantes, então a gente pode dizer que mais da metade de possíveis descendentes de italianos, possíveis assim, porque a gente não foi reconhecido ainda, mas possíveis italianos estão no Brasil. Hoje, na Itália, tem essa ideia mais voltada pra direita da Itália, um setor na esfera política mais pra direita, de criar certas limitações, limitação de geração, porque hoje não existe limitação de geração, por exemplo, a minha cidadania italiana, eu trouxe de uma árvore genealógica que saía de 1880, se eu não me engano, então não tem limitação genealógica. Quando não cria tanto essa ideia de restrição, quando eles não estão tentando criar essa restrição, eles estão querendo saber falar italiano, saber mais sobre a cultura italiana, então eles estão tentando ao máximo criar esse empecilho ou dificultar o reconhecimento da cidadania italiana. E aí a gente entra na questão do porquê que eu quero tranquilizar vocês, mas também ligar um alerta. Veja bem, isso cinco anos atrás, porque já tem cinco anos que eu estou morando na Itália, quando eu estava pesquisando sobre o meu processo de cidadania, no caso, fazer esse reconhecimento aqui, por via administrativa, eu, como todo ser humano atualmente, fui aonde? Fui no YouTube e fui no Google. O que eu vi de advogado, e realmente, pelo menos, assumindo ser advogado, e pessoas falando que vai limitar para ter a segunda geração, no caso, no máximo, no máximo, se você for bisneto, você vai poder ter, alguns falando que não, somente até o neto que poderia, que isso era uma lei que vai entrar em vigor ano que vem, no caso, eu vi para cá em 2019, entraria em 2020, que quem não fizesse a cidadania agora não vai conseguir fazer. O que eu vi é a quantidade de gente falando isso, e com propriedade, entendeu? Pegando ali a lei, mostrando e tal. Foi um absurdo. Primeiro, já para poder, a gente já deixa o negócio, botar logo os pingos nos is. Isso é um terrorismo. Não sei nem se eu devia falar essa palavra, porque agora o YouTube vai pegar no meu pé. Mas, assim, é uma espécie de terrorismo psicológico, uma pressão psicológica, porque, veja só, essas pessoas, elas trabalham com isso. Elas trabalham. Eu não trabalho com isso. Não tenho nenhum interesse nisso aí. Eu estudo aqui, eu estudo na Itália, eu moro na Itália, eu estudo mais sobre... Minha ideia maior é falar sobre... No caso, a ideia desse canal sobre vir estudar aqui na Itália. Só que eu sei ler tanto em italiano quanto em português. E, assim, a gente que já conhece um pouco desse meio, a gente sabe da malandragem das pessoas. E o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo isso... Eu nem sei se eu comecei a gravar esse áudio. Ah, comecei. Elas estão fazendo isso para poder vocês, desesperadamente, recorreram a eles e eles ganharem dinheiro com isso. Isaac, você não tem medo de ser processado? Não, porque eu não falei nome de ninguém. Então, quem vai me processar se eu não falei nome de ninguém? Então, assim, acontece que essas pessoas, ou a grande maioria dessas pessoas, elas fazem isso com o único intuito de ganhar dinheiro. Ah, Isaac, então quer dizer que todo mundo que fala que a cidadania italiana vai ficar difícil está mentindo e quer ganhar meu dinheirinho suado? Não, não necessariamente. Porque, assim, uma coisa é fato. Desde que eu vim para cá, e antes disso também, que o governo italiano, eles querem dificultar o reconhecimento da cidadania italiana. Isso é um fato. E aí vai para tribunal, vem para tribunal, vai, volta, discute. Enfim, existe sim, no mundo político, essa discussão para dificultar a cidadania italiana. Isso é um fato. Por quê? Porque político vive disso. Político vive de criar essas polêmicas, de tentar conversar com a população, com o público deles, para que esses políticos continuem relevantes. Só que seria um tiro no pé muito grande para a Itália se criar essa limitação. Por que seria um tiro no pé? Porque a Itália é um país que, querendo ou não, está morrendo no sentido da sua população. A Itália tem uma população de idosos muito, muito, muito grande. E o governo sabe disso. Eles têm ciência disso. Então, eles iriam limitar a cidadania, por exemplo, de um país, vamos dizer, o Brasil, uma questão de geração, que tem, são pessoas que têm um vínculo com a Itália, são pessoas que admiram a Itália, são pessoas que gostam, que cresceram na cultura italiana e querem vir para cá e são mão de obra para a Itália, são pessoas que vão movimentar a máquina italiana. Eles vão querer limitar isso, sabendo que a Itália está sofrendo com essa questão das pessoas saindo da Itália mesmo ou então de jovens que não casam, que não têm filhos e, enfim, não criam uma família e acaba a população morrendo. eles vão querer realmente sepultar a Itália dessa forma? Eu duvido muito. Então, eu acho que tudo isso é uma espécie de... Eu vou conversar com o meu grupinho ali, vou falar, vou levantar um projeto aqui completamente asqueroso porque aí as pessoas vão continuar relevante. Eu estou falando eu político, a pessoa política vai fazer isso, o político vai fazer isso. E aí, essas pessoas que querem tirar proveito dos desesperados acabam fazendo loucuras e tirando dinheiro de onde não tem para poder conseguir fazer logo o processo de cidadania deles. Agora, o que que eu... Eu acho que isso não vai acontecer, essa limite, limite de geração, só quem é neto vai poder virar agora... Virar não, porque, de acordo com a lei, você já é italiano mesmo que não tenha sido reconhecido. Você é e só está querendo fazer um processo de reconhecimento, ou seja, reconhecer que você é, de fato, um italiano para o Estado italiano. Mas, enfim, o que eu acho que o governo talvez coloque e comece a exigir isso de todo mundo é aquilo que eles já exigem de um naturalizado, ou seja, uma pessoa que não é, não tem sangue italiano, ou seja, eu estou falando aqui da questão de linhagem, da questão de juridiquês, não é, ah, meu sangue é italiano. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. A questão de juridiquês, a pessoa que não nasceu de, não vem de uma genealogia italiana. eles precisam fazer exames para poder provar que falam italiano, que conhecem um pouco da cultura italiana. Talvez isso, sim, vai entrar na, pode ser aprovado também para um descendente de italiano, no caso, por exemplo, um brasileiro. Não vai ser específico para o brasileiro, mas casos como o Brasil, que tem os descendentes. Talvez isso seja exigido. Isso é uma coisa que eu até vejo como possível. Falar ali um nível básico, bem pouco mesmo de italiano, saber um pouco da cultura italiana, para mostrar que você é um cidadão que se interessa pela cidadania italiana. Ainda tem polêmica, porque se você já nasce, você não precisa provar através de um idioma e de uma culturalização que você é italiano. É um negócio de sangue e não precisa provar. Mas assim, é discutível. É discutível. Tem gente que concorda, tem gente que... Na verdade, assim, me fala, o que você acha? Você acha que quem é descendente de italiano, no caso, pessoas que moram fora da Itália, que nasceram fora da Itália, que são descendentes italianos, tem que pelo menos saber alguma coisa de italiano, alguma coisa da cultura italiana ou não? Leia, leia, lá dizendo que eu sou já, se já sou, já sou, só preciso reconhecer. Me falem o que vocês acham. Mas o vídeo de hoje era isso, tentar trazer essa calma para vocês, falar que tem que ficar muito esperto, muito esperto, porque tem muita gente que quer tirar proveito das pessoas, então a gente tem que ficar ligado, pesquisar mais, não ir muito na emoção. Beleza? Abraço.